Olá, eu sou a Nina e sejam bem-vindos a mais um vídeo do Tu Organizas. No último episódio, eu mostrei para vocês o drywall colocado. Depois disso, veio a equipe de pintura, emmaçou, lixou e pintou todas as paredes. Essa janela aqui, que foi feita sob medida, também foi instalada e chegou a hora da iluminação. Agora eu estou aqui escolhendo a iluminação, então eu vou embutir as lâmpadas no forro de gesso e já escolhi essas aqui. Eu optei por spots embutidos, que ficou econômico e ficou bonito também. Eu medi onde eu queria e o Gil instalou. E para finalizar, veio o piso. Eu escolhi o modelo Elkaflor, que se chama Legno Crema, e eu gostei muito porque as tábuas são mais largas. E eu escolhi uma cor clarinha, que tem um tom acinzentado, que vai ficar perfeito com a decoração que eu pretendo fazer aqui. O rodapé também é um modelo de Elkaflor, que se chama Aqua, e ele é resistente à umidade. E achei que ficou bem bonito. Ainda ficaram aqui algumas portas para o telhado, que eu dei por fazer, porque é um lugar que eu posso guardar malas, posso guardar algumas coisas que não são usadas muito. E ali eu vou fazer porta de correr, que eu vou mostrar mais para frente para vocês. Então, essa parte da reforma está terminada. Foram sete semanas de muita sujeira e muita bagunça. 16 profissionais passaram por aqui. Mas enfim, a parte da reforma terminou. Agora é a hora de fazer limpeza, fazer uma boa faxina aqui em cima. E no próximo episódio, vocês já vão ver esse cantinho aqui decorado. Como eu prometi para vocês, sempre um do it yourself. Hoje, eu vou mostrar como eu vou customizar essa banqueta aqui. Essa era uma das banquetas que tinham na minha sacada. Uma delas, vocês viram a customização esses dias. E essa aqui, eu vou customizar para ser usada aqui no estúdio. Então, para começar, eu vou reutilizar esse cachecol. Mas pode ser qualquer tecido. Eu vou usar esse cachecol por alguns motivos. Primeiro, porque eu não uso. Segundo, porque a cor e a textura era bem o que eu queria. Então, eu vou começar dividindo ele em três partes. Sendo que cada tira vai ficar com 14 centímetros. Agora, eu vou dobrar o meio e vou costurar aqui na borda pelo lado avesso. E cada um vai costurar de um jeito, né? Eu costuro do jeito mais simples que tem, que é indo para um lado e para o outro. Mas se vocês tiverem máquina ou se for um tecido de algodão, vocês podem até colar. Agora que já está costurado esse caninho, eu vou desavessar. E agora eu vou encher com essa fibra siliconada que encontro em loja de armarinhos, tecidos, espumas. E agora eu vou fazer várias dessas. Agora é a hora da pintura. Eu escolhi um tom de rosa bem clarinho, parecido com o tom do tecido. Eu vou espalhando a tinta com pincel e vou alisando com rolinho. Agora é só deixar secar para passar a segunda de mão. Agora que estão todos os rolinhos prontos, eu vou fixar na banqueta com um grampeador de estofador. Para facilitar a fixação dos rolinhos, eu optei por desparafusar os pés e depois eu parafuso novamente. Agora eu vou, com esses outros rolinhos, intercalar, costurar esses que já estão aqui. E agora eu vou grampear esses outros. Ai, gente, olha que lindo que ficou! Agora é só parafusar no pé e banqueta pronta. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Muito obrigada por terem assistido. E até o próximo episódio de Estúdio T, a reforma! E até o próximo episódio de Estúdio T, a reforma!